O Inter escolheu o que aconteceu, o Inter escolheu, a estratégia do Roger foi equivocada. Ei, 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 tá acompanhando o comentário aí? Legal, mas antes presta atenção no baldácio aqui. Tu teve uma dívida expressiva, não conseguiu pagar, te atrapalhou e agora tu tá com nome sujo, CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito, tu tá sem crédito, sem conseguir fazer nada. Vamos resolver isso? Ah, baldácio, eu tenho que pagar o que eu tô devendo pra resolver até, mas tu pode limpar o teu nome agora, antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp, numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Assessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu tá devendo pra tu voltar a ter crédito, poder trabalhar e fazer tuas coisas. Chama eles agora aqui, tá bom? Vambora! E nós avisamos isso, assim que nós percebemos que ela estava colocada em campo. O Inter pagou pela sua covardia, a covardia da estratégia do Roger no segundo tempo. E é sobre essas coisas todas porque o jogo teve capítulos diferentes que nós vamos conversar a partir de agora. O jogo teve três capítulos. Três capítulos. O primeiro capítulo é o começo, os primeiros dez minutos, quando o Palmeiras com linhas avançadas surpreendeu o Internacional. O Inter não conseguia sair do seu campo. O Palmeiras pressionava, a transição do Inter não existia ou era lenta, até que o Roger conseguiu, através de uma variação melhor, sair melhor. E aí, a partir dos dez minutos do primeiro tempo, começa o segundo capítulo do jogo. Um capítulo colorado. Em que o Internacional estabeleceu um volume de jogo exuberante. Nós ficamos encantados com o restante do segundo tempo. Encantados. Encantados. O Internacional teve quatro oportunidades claras de gol e o Palmeiras não jogou mais. O Internacional com variações, triangulações, tabelamentos, todo mundo jogando, todo mundo aparecendo. O Inter, do restante do primeiro tempo, entrou na área de todas as formas. Entrou por cima, por baixo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Internacional tinha uma jogada muito qualificada com o Bernabé e o Wesley, os grandes nomes do primeiro tempo. O Inter perdia gols. O Wesley perdeu um gol na marca do pênalti, que era só dar uma bomba pra dentro, o goleiro defendeu. Então, assim, o que aconteceu naquele restante do primeiro tempo? Nós, colorados, tão doloridos, tão ressabiados por tudo que vem nos acontecendo, nós comemoramos demais o fato de o Inter estar tendo um volume de jogo qualificado. Estamos feridos. Estamos feridos. Tivemos um treinador horroroso, até pouco tempo atrás, em que nós jamais imaginávamos ter esse volume de jogo qualificado como tivemos no primeiro tempo. Então, houve evolução. O Roger conseguiu tirar o potencial dos jogadores pra prática, tirar do papel e botar na prática. O Internacional, do primeiro tempo, em sua grande maioria, a partir dos 10 minutos, massacrou o Palmeiras. Não no resultado, mas no volume. O Inter jogou muita bola no primeiro tempo. Muita bola, com muitas evoluções em relação ao que vínhamos vendo do Internacional. E os elogios que nós fizemos ao Roger foram muito fortes no primeiro tempo. E o Roger mereceu isso. O Roger mereceu isso. Mas aí entra um primeiro pecado. Nós, colorados, tão doloridos por um time que jogava tão mal, comemoramos o jogar bem com grande volume do primeiro tempo. E pouco nos importamos que o Internacional perdeu quatro gols. Fez um, o golaço do Bruno Henrique, e perdeu quatro. Ah, não interessa. O importante é que a gente voltou a jogar bem. Não interessa, sim. Interessa, sim. Interessa, sim, porque a falta de efetividade impediu o Inter de decidir o jogo no primeiro tempo. Interessa, sim. Então tá aí o primeiro pecado do Inter. Perdeu muitos gols. O Inter abre o segundo tempo em cima. O Inter abre o segundo tempo em cima. E o Bruno Henrique fura em bola. O Bernabéi dá uma bomba. Caramba, era o segundo gol do Inter. Perdemos mais um gol na abertura do segundo tempo. Minha nossa senhora, o Internacional vai massacrar no segundo tempo. Também vão meter dois e três. Depois deste lance do Bruno Henrique e do Bernabéi, eram cinco minutos do segundo tempo. Cinco minutos do segundo tempo. O Inter... Vem todo pra trás da linha da bola. E aí começa o terceiro capítulo do jogo. Um capítulo verde. Um capítulo palmeirense. Um erro muito importante do técnico Roger Machado. A estratégia equivocada. A estratégia errada. E a estratégia covarde. Com cinco minutos do segundo tempo, o Inter decidiu não jogar mais. Ir pra trás da linha da bola, entregar a bola pro Palmeiras e tentar sair em velocidade. Decisão de Roger Machado. Porque essa é uma decisão estratégica. Essa é uma decisão tática. Roger decidiu muito, muito cedo, fechar o time. Jogar de forma reativa e se valer de escapadas. Muito cedo. E a gente disse, na hora. Isso é coisa pra se fazer aos 35 minutos do segundo tempo. Tu não pode entregar a bola pra um time com tantos bons jogadores quanto o Palmeiras. A bola era nossa. A bola era nossa. No primeiro tempo, nós tivemos dez conclusões a gol contra uma do Palmeiras. A bola era nossa. Nós estávamos jogando. Pra que entregar pro Palmeiras? Por que o medo? Por que o medo do Palmeiras se a tendência é que o Internacional continuasse agressivo e até fizesse mais? Por que o medo? Por que o medo de recuar aos cinco minutos do segundo tempo e chamar o adversário? E essa estratégia deu tão errado, mas tão errado, que nem as escapadas em velocidade nós conseguimos fazer. Nós não conseguimos escapar com qualidade e velocidade no segundo tempo. Não. Ou seja, foi só retranca. Desculpe usar o termo. Eu não gosto. Eu acho que jogar reativo e retranca não é a mesma coisa. Agora, se o Inter não teve as escapadas em velocidade que o futebol reativo prega, só tem um nome pra dar. Retranca. O Inter meteu uma retranca no segundo tempo, entregou a bola pro Palmeiras aos cinco minutos da segunda etapa pra garantir o 1x0. Esta foi uma grande cagada. Roger Machado utilizou uma estratégia covarde e o Inter se ferrou. E o Inter se ferrou. Essa é a verdade. Um jogo de três capítulos em que o Roger, no último capítulo, errou e entregou uma vitória do Internacional. Eu posso aqui comemorar que houve um período do jogo em que o Inter jogou que não tinha jogado nessa temporada ainda. Aquele Inter do Roger do primeiro tempo, nós não tínhamos visto ainda. Que coisa boa, que coisa legal. Eu no intervalo estava feliz, 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 feliz. Mas aí veio essa estratégia do segundo tempo, pra quê? Por quê? Já na abertura do segundo tempo o Inter perdeu mais um gol, mas segue em cima, faz o segundo, decide. A bola era nossa. O jogo era nosso. Pra quê? Eu quero muito ouvir a explicação do Roger. Por que isso? Individualmente no jogo. Bernabéu e Wesley, os donos do primeiro tempo. Ambos caíram na segunda etapa. O Wesley, então, nem se fala. O Wesley errou tudo no segundo tempo. Eu não sei como é que tem tanta ciclotimia. O Ener Valencia errou tudo no jogo. O Ener Valencia errou tudo no jogo. De ponta a ponta. Eu nunca, não lembro de um jogador errar tanto no jogo como o Ener Valencia errou hoje. Justamente vaiado pela torcida. O Roger começou o jogo com o Borré no meio e o Gabriel Carvalho do lado direito. Uma ideia tática que não teve grande efeito. Os dois estiveram apagados no primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger, de novo, fez algumas substituições. Ele fez isso no último jogo. Que eu não entendo. Eu pedi pra ele botar o Gustavo Prado no segundo tempo. E tirar o Gabriel Carvalho. Como ele fez. E tá certo. Tava certo. Vai jogar de forma reativa. Então, tira o meia e coloca mais um cara agudo. Tá bem. Se alguém passa 10 minutos, ele tira o Wesley, que é agudo, pra colocar o Johan, que é meia. Como assim? Tu tira o meia pra botar o agudo e depois tu tira o agudo pra botar o meia. O que que tu quer, Roger? Tu quer o mais agudo ou tu quer o meia? Então não precisava ter tirado o Gabriel Carvalho. Então eu não entendi. O Romulo e o Bruno Henrique foram muito bem no primeiro tempo. Sobre o Gabriel Carvalho. Ele é craque. Ele joga muita bola. Basta tu vê ele tocar na bola, tu vê que ele é diferente. Mas ele tá com medo. Ele tá escondido. Ele tem 16 anos. E a gente tem que entender. Tem que botar na cabecinha dele o seguinte, guri, vai, se tu errar não tem problema. Joga. Recebeu uma bola de frente pro gol, segurou com medo de chutar e errar. Ele tem que arriscar, ele não pode ter medo de errar. Ele tá tímido, tá contido. E não é assim que ele vai apresentar o grande futebol que ele tem. Mas assim, deixa o guri. Deixa o guri jogar que ele vai aprendendo. Ele é guri, tem 16 anos de idade. É guri, tem 16 anos de idade. O resumo da história, gente, é que a tabela de classificação do Internacional é medíocre. O Internacional vive uma condição hoje mais próxima da zona de rebaixamento do que da zona de cima. Eu sei que tem 5 jogos a menos, mas caramba, cara. Se tu for perdendo essas oportunidades assim, tu não vai a lugar algum. Não vai a lugar algum. O Internacional hoje fazia futebol pra golear o Palmeiras. O futebol do primeiro tempo era pra fazer o segundo e cravar um terceiro e acabar com o jogo. O segundo poderia ter saído do primeiro tempo ainda. Por que que tu abandona isso? Pra quê? Ao 5 do segundo tempo, quem é que segura resultado ao 5 do segundo tempo? Ganho de 1 a 0. Quem é que faz isso? Tem nenhum sentido. Isso é de uma covardia inaceitável. Por que que o Roger fez isso? Eu quero muito ouvir ele na coletiva pra entender isso. E a outra? Perde muitos gols. Primeiro tempo teve 5 oportunidades de gol, perdeu 4. Não pode? Não pode. Se bem que no segundo tempo, o Palmeiras perdeu um monte de gol também. Perdeu um monte de gol também. Quando nós entregamos a bola e nos submetemos ao Palmeiras de forma covarde.